E aí, pessoal, a conversa com Adriel, o jogo em Curitiba, mas uma possibilidade que começa a ganhar muita força nos bastidores do Grêmio, e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Quita Boletos, o fim do mês está chegando, as contas não conseguiram ser pagas, os boletos estão aí, vencidos já. Você tem uma oportunidade com o Quita Boletos. Na descrição do vídeo você tem um link para fazer uma simulação e saber, juntando esses boletos, como ficaria uma parcela pequena para você dividir em 12 vezes o que é que não deu para pagar nesse mês. Fale com o Quita Boletos. Resolva esse problema e se acalme. A gente sabe que as contas atordoam a gente, mas o Quita Boletos resolve isso para você. gente, o Grêmio teve no último mês uma série de dificuldades, uma série de crises, mas a principal delas foi aquele episódio com o Adriel, que começou lá naquele jogo contra o Cruzeiro, que veio, que se arrastou, que foi para a semana, que teve um monte de repercussão tempo, um empresário, aí o Adriel saiu do time, o Chapecó entrou, fez um bom grenal, o Chapecó vai bem em grenais, tá? E a partir daí o que nós vimos foi o esfriamento de um jogador e a tentativa de crescimento, mas um jogador acabou não encorpando isso que foi o Breno, o segundo goleiro ou o ex-primeiro o goleiro, não acabou. E ontem uma cena chamou a atenção dos repórteres que estavam no treinamento do Grêmio, a conversa em separado da comissão técnica com o goleiro Adriel. O torcedor do Grêmio teve uma bela imagem do goleiro Adriel, vocês vão lembrar, todo o episódio do Campeonato Garrucho, defendendo o pênalti na semifinal, e Adriel entrou na linha dos jogadores que eram muito queridos pelo torcedor. A personalidade forte, um jogador de muito boa capacidade técnica, um jogador criado no Grêmio, ele fez um pedido de desculpa importante depois daquele vídeo descontextualizado, completamente fora de sentido, aí ele fez o pedido, ele se aproximou do Renato, tentou se aproximar, e ontem nós tínhamos um ponto muito importante, que foi essa conversa pública, entre aspas, que foi para a visão dos jornalistas, foi um recado, porque o Renato é muito bem articulado nisso, fez questão de ir para o centro do campo, conversar com ele, e assim ficou por bastante tempo. Toda a comissão técnica com o Adriel, falando, Adriel ouvindo e falando também, e todo mundo vendo. A gente acaba vendo, em cima das fontes, sobretudo dos jornalistas, que essa tentativa nada mais é do que a reintegração real. Existia a integração formal, que é treinar com os colegas, que é ir para um jogo sim, um jogo não, essa é a formal, aquela que juridicamente é a mais correta, um cuidado maior, nas entrevistas esse assunto está encerrado, valorizem o Chapecó, o próprio Calef, numa entrevista para a Rádio Pachola, disse, olha, prestem atenção no que está jogando o Chapecó. Isso do ponto de vista prático, do ponto de vista formal, é o que está sendo feito. Mas existe um real, quer dizer o seguinte, cara, tu vai jogar, tu vai voltar a jogar, tu vai voltar ao time titular, tu vai voltar à condição de goleiro do Grêmio, no sentido mais real, mais firme, mais forte. E foi isso que a gente viu ontem. Adriel de fato está voltando. Isso indica que ele joga contra o Atlético Paranaense? Minha opinião, sim. Mas aqui é opinião. Eu não tenho certeza se ele joga. Mas, aquele episódio, seguido das informações que os colegas têm, sobre a maneira como foi discutido, como foi conversado, como foi alinhavado tudo, o que a gente vê é que Adriel está de volta. Adriel deve jogar contra o Atlético Paranaense, em um time que a gente vai ainda durante o dia a levantar, o Grêmio viaja no início da tarde, por volta de cinco horas vai estar lá. Tem uma série de discussões para saber qual time. Eu tenho aquelas duas questões. Os colegas falam que parece estar entrando mais fortemente em cima de possibilidade de um mistão, a minha opinião, vocês viram ontem, eu sigo com a ideia de que vai aquele time reserva todo lá, aquele time que jogou contra o São José, e foi mal, e o que deixa o jogo do Grêmio horroroso. Então, para mim, é por aí que a coisa vai acontecer, não vai ser muito diferente disso, não, mas antes disso, o que a gente vai ver é a volta de um jogador que fez esse elo com o torcedor e que agora começa a aparecer de forma mais prática, e ontem a gente teve que, talvez, o principal fato, que é publicamente uma grande conversa em torno do goleiro para que a gente tenha de volta Adriel ao convívio do torcedor, do torcedor. Estou curioso pela notícia da confirmação dele no gol. exatamente para confirmar esse tipo de caminho que é tão óbvio no futebol e que se repete tanto, mas que a gente aqui, felizmente, hoje consegue trazer esses pequenos detalhes para integrar, para deixar o torcedor cada vez mais perto do ambiente, e essa nunca seria uma palavra oficial, o site do Grêmio não falaria sobre esse assunto, porque para o Grêmio o formal é o que, às vezes, é mais importante e não poderia ser diferente. Mas a gente, felizmente, está aqui, a gente pode conversar, pode trocar ideia, pode concordar, pode discordar, pode criticar, pode elogiar, e é isso que a gente faz todos os dias. Eu acho que ontem, Adriel voltou ao time do Grêmio, não estou dizendo que ele vai ser titular do Chapecó, não, tá? Mas que ele voltou ontem, ele voltou. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.